olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui eu trago para vocês o bônus yes e o bônus é 3510 desliga o celular porque eu anotei no meu celularzinho um botão de notas e temos um easter egg eu achei um easter egg que beleza shihui que visão que foi shihui esse foi um suspiro um tanto longo está tudo bem contigo então vamos escutar calo mas sou tua amiga afinal tu podes falar comigo só no que quiseres não importa o que tu queiras tipo o português dela é aquele bem culto sabe aquele bem bonito né obrigada tem que mudar um pouquinho a voz né obrigada me sal bem é que você não tem que andar me chamando a atenção não também não um gato o que foi que deu em ti isso não vai muito com a ta cara eu sei eu sei mas o que vai estar na minha cabeça se for ele então talvez eu tenho certeza que mesmo se eu me envolver com ele e não pensarei realmente em mim como é que eu só não sei mais o que fazer vai ficar tudo bem afinal o que eu gosto de ser né significa que ele deve ser um goro legal sério? e e epa mesmo que der ruim há sempre uma saída de emergência qual seria é o que eu posso fazer? ufff é fácil mesmo até tu possa fazer isso sempre que entrar num beco sem saída simplesmente mate o que tu vai te matar nossa quanta violência pra quem agredir não tem necessidade isso fim de episódio misal 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 sei lá como se fala acabou que bosta que bosta esse é o bolo é o bolo então tá então tá né descobri você que eles terem aqui no final era só misal ou misal sei lá como é que se pronuncia eu acho que é misal e é ser bons eu não joguei nada só fiquei lendo né e e você agora né se gostou deixa o like deixa 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 eu sou uma pessoa muito burra tá se gostou deixa o seu like e favorito porque isso irá me ajudar muito a divulgação desse vídeo esse não é inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal obrigado por terem visto e mata né